Música Fala molequeadinha, tudo beleza? Aqui eu sou o Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E exatamente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a gameplay da Master League no Xbox 360, velho Quem não viu, por acaso você é novo no canal, velho, ontem eu postei o nosso primeiro episódio do Rumo ao Estrelato E eu falei que se chegasse a 700 likes eu continuaria, aliás, vocês detonaram os likes, então é certeza que o Rumo ao Estrelato vai sim continuar no canal, pessoal Eu tenho previsão pra soltar, sei lá, sexta-feira ou sábado está saindo o segundo episódio, tranquilo? Porque amanhã eu vou tentar, não, dia 14 que é o dia que lança a demo, tá trazendo a demo e coisas do tipo Então, a previsão de sair o outro episódio, o segundo que vocês estão pedindo muito, é sexta ou sábado, beleza? Agora eu vou fazer uma gameplay da Master League, eu não tenho intenção de continuar essa Master League Porque eu prefiro fazer o modo carreira no FIFA, porque eu quero trazer uma série pra cada game, beleza? Então essa Master League só funcionará como forma de gameplay, mas mano, se inscreve no canal, velho Porque, sinceramente, eu não achei nenhum outro canal em que falava tanto assim de antiga geração que nem eu estou fazendo pra vocês Esse ano será gameplays o ano todo de antiga geração, vou fazer Rumo ao Estrelato, vou fazer tutoriais Vou fazer tudo que você possa saber sobre antiga geração Então se você ainda tem um console de antiga geração, esse é o canal certo que você precisa seguir, beleza? Porque eu vou trazer muitas coisas que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Então se inscreve no canal Apesar de eu não continuar essa série, seria bem interessante que você deixasse o seu like Pra mostrar que vocês apoiam aqui os vídeos que eu trago de antiga geração, mano Então deixa o seu like aí embaixo, tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa nova Master League Vamos ver como é que está essa Master League na antiga geração, bora lá Master League, vamos que vamos Vamos começar aqui uma primeira Master League, vamos que vamos aqui arrumar Operações do clube Aqui tem dois tipos de Master League, vamos dizer assim Que é o modo clássico, que é o que sempre temos E o desafio que eu não sei como é que é funcionar mais ou menos, por isso que eu vou selecioná-lo Porque a Master League que eu fiz, eu não sabia como é que era isso mais ou menos Eu só deixei no padrão que era o clássico Vamos botar o desafio aqui pra ver o que é É que tem o nível Lenda, só que eu não vou jogar no Lenda porque senão eu vou tomar um pau feio Porque eu não tentei jogar nenhum jogo no Lenda O que eu jogo melhor mesmo é a estrela, então vamos manter Real Brasileiro, ok Deixa eu ver se tem algum outro Beleza, se tem Real Brasileiro não importa, somente quando dá progresso Tranquilo, vamos continuar Vamos ser brasileiro, né pessoal? Aqui na nossa carreira Beleza, agora eu vou fazer o nosso treinador Só que por eu não continuar essa série Simplesmente eu não vou deixar ele tão detalhado assim Então eu vou detalhar rapidinho e hoje eu volto com vocês Eu vou deixar ele tão bom Então eu vou deixar ele tão bom Eu vou deixar eleёр CEO Só algo que eu amo E aqui vamos escolher a nossa liga Vocês estão vendo que ainda está tudo genérico Só que hoje eu vou tentar fazer um patch Que pelo menos licencie essas equipes Beleza, galera? Então eu vou tentar arrumar tudo certinho pra hoje Pra quando nós já voltarmos com uma estrelada Já voltar com tudo certinho pro segundo episódio, beleza? Porque imagine, nós fomos contratados pelo Chelsea Saiu o Chelsea Deixa eu ver quem é o Chelsea O Chelsea tem esse time aqui, né? London FC contratou Manuel E realmente não vai dar nenhuma emoção, né pessoal? Por isso que eu vou atrás urgentemente de um patch pro Xbox 360 Qualquer coisa, se vocês quiserem eu trago um tutorial também ensinando como é que se baixa Agora eu vou escolher um... Ah, não sei, velho Porque a maioria é tudo genérico Então eu vou pegar aqui uns outros times Que aqui a maioria é tudo licenciado Olha, pessoal Acho que eu vou pegar o Galatasaray Que tem jogadores interessantes Tipo o Bruma, que é uma grande promessa Snyder Podolski Tem jogadores interessantes Esse time aqui, esse link é bem legal E dá pra montar um time bem interessante com esse time Então bora lá É, aparentemente vamos ter que escolher uma liga Onde nós iremos entrar com esse time Mano, a maioria das ligas ou é fraca demais Ou então não está licenciado Então eu vou escolher a liga italiana Que é onde tem mais times licenciados Mas o que eu posso fazer? Porque eu só estou de aucunidade E você é só um afastado Se você já assumiu a vaga de técnico do Galatasaray Beleza, pessoal Vamos assumir essa grande equipe que é o Galatasaray Se você também began a nova animação de apresentação do treinador Que é bem-se-me-lante também Se não a mesma Que o jogador entra, né, cara Então bora lá Vamos continuar Beleza, aqui é o nosso secretário Dando as primeiras palavras de boa Boas-vindas, né, Verdito? Vamos continuar. Vamos ver aqui, temos que vir aqui em negociações, meu time, provavelmente recebemos propostas, né, cara? Mas pra falar nisso, só temos disponíveis 118 milhões para contratarmos jogadores. Aqui, ó, temos por... Nossa, não vou nem falar o nome desse cara. O Quartemoyo, que é um time provavelmente genérico, quer contratar ele por 3.966.000. Bom, o cara tem over 56, eu tenho certeza que eu não vou usar esse cara no meu time, então já vou liberar ele sem pensar duas vezes. Ó, vamos ver quanto é que nós temos, que temos que pagar o salário dos jogadores e teremos disponíveis ao final, né, 38 milhões. É isso que eu posso gastar, se eu não me engano, né? Ela pode pagar todos os salários, vai sobrar 38 milhões para nós comprarmos os novos jogadores. Vamos dar uma olhada no nosso plano de jogo, pessoal. No nosso elenco para essa temporada. Podolski de atacante, ó, tem um elenco bem interessante com alguns jogadores, algumas peças que são trocáveis. Então vai ser interessante pra caramba. Beleza, esse é o elenco com os melhores jogadores do time. Eu acho que nós precisamos contratar um volante, né, cara? Vou colocar no lugar desse daqui, porque o volante é uma posição muito, muito importante. Ficar com um cara de 74 pode desestabilizar o meio inteiro. Beleza, vamos começar com esse Mohamed Elneny. O cara tem 25 anos, over 79. Joga nas duas posições, meia de ligação e volante. Então vai ser interessante. Temos o Lemina aqui também por um ótimo preço, 68 milhões. Vamos iniciar as negociações. Zilinski aqui também, do Napoli. O cara também é outro bom jogador, atua em várias posições e vai ser muito importante quando eu conseguir pegar esse cara. Beleza, já assistei. O Sissoko, grande jogador, North East London. Eu acho que esse time é o Tottenham, né, cara? Beleza. Sissoko, eu vou iniciar a negociação com ele também. E será o último jogador. Depois eu vejo mais. Foram quatro meias de ligação. Houve uma atualização na negociação de transferência dos quatro jogadores que eu tentei. Menos dos Zilinski, que fracassou. E o jogador lá conseguiu vender. Beleza. Tanserver. E negociações para os Zilinski. Encerrado. Vocês estão vendo, né, pessoal? Pelo menos na Tica Geração, o menu é um novo, é claro. E com novas cenas também. Isso é legal. Mohamed quer 63 milhões, velho. Olha, preço bacana. 13 milhões a menos do que ele vale. Vale a Benazid destacar também que tem três outros times cercanos esse jogador. Não sei, cara. A proposta foi boa. Gostei ainda. Com quatro anos da duração de contrato. O que queimou mesmo foi o salário dele, que eu acho que está muito alto. Beleza. O Lemina. Lemina. Mesma situação. O salário dele está um pouco elevado. 15 milhões é muito dinheiro para eu dar para ele por ano. 76 milhões, é claro, valendo mais do que ele vale. Ele, pelo menos, eu vou tentar renegociar um novo valor. E esse é o novo tipo de negociação, pessoal. Que é onde nós vimos aqui. Podemos abaixando. E ali, vocês estão vendo embaixo que vai aumentando o valor. Vai abaixando, no caso, o valor. E ali vai aparecendo uma chance que nós temos de contratar esse jogador. Beleza. Vou deixar de 63%. Eu não consegui também. Vamos enviar isso. 63% de chance de eles continuarem. E 37% de chance de não. Então, não sei. Sissoko. Sissoko, 62 milhões. O cara vale 66. Outro preço bacana. Deixa eu ver quem vale mais a pena. O Mohamed ou o Sissoko. Galera, eu acho que o Mohamed vale mais a pena. Por ser mais novo. Mas o Sissoko também pega em mais posições. Complicado. O que eu vou fazer, então? Eu vou tentar pedir o menos preço para o Sissoko. Se eles abaixarem para pedir o quanto eu quero, eu acabo contratando o Sissoko. Mas se falhar, eu vou para o Mohamed. Beleza. Vou tentar abaixar para os 50 milhões. 61%. Galera, eu vou mostrar para vocês a sala de troféus, se todo mundo me perguntam. Que é a coleção de troféus. É a mesma coisa do PES 27. Beleza. Você ganha um troféu e ela aparece nessa barra. E assim vai formando uma filinha. Com todos os títulos que você vai ganhando. Legal, galera. Aqui na opção do treino, nós podemos colocar para cada jogador específico o que nós queremos que ele treine e melhore. No caso, o Snyder está com a característica de treinar o clássico número 10. Beleza. Bora avançar. Exatamente. Para o Sissoko, fracassaram. E do Lemina, manteram. Lemina, eu não sei. É, pessoal. Vamos ver agora quem nós contratamos. Eu acho que esse vai ser o único jogador que nós vamos contratar. Porque, aliás, os nossos fundos não são os melhores. Beleza. Aqui no Sissoko, fracassou. E o Lemina continua mais caro. Agora eu vou ver quem é que vale mais a pena. Beleza, galera. Eu acho que eu vou contratar o Lemina, mano. Pelo Lemina também. São 3 milhões a mais que eu vou pagar por ele. Mas por quê? Porque, simplesmente, o Lemina está com o salário mais baixo. É mais novo. E pega mais posições. Então, esse cara realmente vale mais a pena pagar 3 milhões a mais do que no Mohamed. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Vamos fechar a contratação de Lemina. O preço, eu acho que foi bem aceitável. Pink e Black. Vamos que vamos. Vamos fazer aqui. Começar a Liga Italiana. Segunda divisão. Lemina entrou para o grupo. Bom, a Liga finalmente vai começar. Temos uma longa temporada adiante. Mas quero que comecemos do jeito que queremos terminar. Vencendo. Beleza, galera. Vocês perceberam que quando eu contratei o Lemina, não esteve nenhuma animação mostrando que eu tinha contratado esse jogador. Por quê? Porque a antiga geração, aparentemente, não está presente. Não mais, aliás. A animação mostrando você contratando um jogador novo. Isso é realmente muito, muito decepcionante. Não temos mais essa opção para a antiga geração. Olha, muitos jogadores estão com a condição baixa, né, velho? Mas acabou que eu só vou tirar esse daqui, só. O Snyder, eu vou deixar que é um grande jogador, importante demais na equipe. Eu vou aqui já colocar o Lemina para fazer sua estreia, velho. Lemina é o único jogador do nosso time que tem a foto, né, cara? Beleza, pessoal. Está tudo ok. Então, vamos lá. Vamos entrar na partida. Vai rolar a bola, galera. Vamos nessa. Saída de bola é do Galatasaray. Bola rolando e vamos nessa, mano. Espero jogar bem. Esse pé de 2018 está bem, bem complicado ganhar no nível estrela, né, velho? Vamos lá, vamos armando a jogada aqui. Estou treinando nesse pé de 2018 e já estou conseguindo adquirir umas habilidades, cara. Olha lá. Olha que bola enfiada. Nossa. Demorou demais. Podols que não tem nada de pace na vida real e no game também é assim. Olha lá. Olha a batida para o gol. O Mozeleira soltou a bola, dava para ter segurado. Vai ver que o foguetão que foi, né, cara? Não deu nem tempo. Vamos, time. Olha isso. Estou falando para vocês como é complicado jogar contra o nível estrela. Lemina. Tocando suas primeiras vezes na bola. Olha que jogada do Sario Gloo. Vamos que vamos. Roli na área. Chega batendo para o gol. Pegou. Ah, ele está impedido. Não vai adiantar. Bora. Que jogada. Corta para o lado o Snyder. Tocou. Pulance. Ah. O jogador botou o pezinho ali na hora, velho. Quase se complicou ali. Beleza. Ganhei ainda o lateral. Ganhei o escanteio aqui, aliás. Bola para a área. Vai de cabeça. Pozavec. Juiz deu fim a primeira etapa. Zero a zero. O jogo está eletrizante. Por ser um nível estrela, eu não estou conseguindo jogar muito bem, né, velho? Bora, Bruma. Bora, Bruma. Cadê? Olha o Podolsky pedindo, correndo a um por hora. Não vai dar, né? Olha lá. Agora vai. Ai, cara, que bola. Se fosse na medida, velho, o Podolsky estava livre para botar a bola para dentro. Bora. Roubei bem a bola. Com o Snyder. Cortou. Tocou no Lemina. Viu o Podolsky passando. Olha essa bola. O Lemina está com... Mano, o Lemina está com o pé no Sina Onde. Lemina e Bruma. Lança de corpo do Inan. Agora vai, Podolsky. Agora tu chega, né? Olha lá, mano. A defesa desistiu. Tenta passar aqui no meio dos dois. Cara, não foi pênalti, velho. Agora não está impedido, né? É, aparentemente não. Vamos lá. Cortou para dentro. Vamos lá. Agora faz o gol, Podolsky. O goleiro, velho. Que defesaça. Cara, se eu for falar para vocês, se eu fosse continuar essa carreira mesmo, eu tentaria trocar o Podolsky atrás de outro atacante mais rápido, né, velho. Mais um minuto, galera. Vai acabar provavelmente 0x0. Nível estrela é bem complicado, né, cara? Olha, que falha. Ah, não acredito. Meu Deus. Que falha do nosso zagueiro, mano. Não fui eu, galera. Simplesmente, a bola rebateu nele e sobrou. Ah, velho. Tu está de brincadeira. Aos dois minutos de acréscimo, eu tomo gol, mano. Agora, esses erros na gameplay que eu estou falando para vocês. Olha isso. Vocês viram isso? Eu não fiz nada. Simplesmente, eu tentei parar a bola para voltar para trás. Só que, simplesmente, a bola rebateu nele e sobrou para o cara marcar o gol. Agora já era, né, galera? Olha, acabou. Como eu já esperava, perdemos por bobeira. Jogamos mil, mil vezes melhor. Estamos na décima segunda colocação. Todo mundo em primeiro. Que bacana. Todo mundo ganhou pelo mesmo placar. Que foram 3x1 ou 2x0. E por aí vai. Olha aí, vamos ver. Wesley Snyder adquiriu a habilidade criadora de jogadas. Então, dominou essa habilidade, né, velho? Que bacana. Uma oferta por Sarioglu foi recebida do ar. Cara, esses times genéricos estão me deixando de cabeça quente, cara. Uma vitória na primeira partida de segunda divisão do Itália do Ano seria ótima. Mas podemos aproveitar muitos pontos positivos para refletir. Galera, vocês viram que não foi culpa minha essa derrota, né, cara? Joguei bem até. Fiz jogadas bacanas. Mas é o meu primeiro jogo com Galatasaray. A gente não tinha jogado nenhuma vez. Então, até não foi tão mal assim. É compreensível essa derrota. Bom, galera. Eu não tenho a intenção de continuar mais pra frente. Provavelmente daqui a dois ou um mês, talvez, se o modo carreira não render. Eu posso continuar essa mesma série. Eu não vou começar outra contra o time. Eu vou continuar essa com Galatasaray, que eu acho que ficou bem foda. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O do modo... O do mais forte é certeza absoluta que vai continuar. Então, aguardem ansiosamente que provavelmente nessa semana já sai o segundo episódio que vocês tantos estão me pedindo. Se você é novo, velho, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho, cara. Porque, mano, se você quer ter um console de antiga geração, ou então quer acompanhar os vídeos de antiga geração, esse é o canal certo, beleza? Vou postar tutoriais, séries e muitos vídeos interessantes sobre antiga geração. Então você tem que se inscrever no botãozinho vermelho, beleza? Também deixe seu like. Apesar de eu não continuar essa série, é interessante que vocês deixem seu like pra apoiar os vídeos aqui do canal. Porque tem muitas pessoas falando que os vídeos estão foda. Então eu quero ver vocês deixando um gostei aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.